Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de janeiro. Hoje o vídeo vai ser a falar dos produtos que eu não tenho conseguido parar de usar neste mês e alguns deles são novos como sempre e alguns são produtos antigos redescobertos na minha coleção de maquilhagem. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu quero começar por falar de um perfume que eu já tenho mais ou menos desde o verão, no entanto, eu não me recordo se já falei dele aqui no canal ou não, mas eu estou viciada e rapidamente se tornou um dos meus perfumes favoritos, se bem que isto não é um eau de parfum, é um eau de toalete, no entanto, tem uma ótima fixação porque Chanel, não é? E é maravilhoso. Estou a falar do Chanel Paris Riviera, isto é, uma linha diferente dos perfumes da Chanel que andam na perfumaria normal, portanto, esta é uma linha que se chama Les Hours da Chanel, elas têm a linha normal cá em todas as perfumarias, tem esta linha nova que é a linha Les Hours e depois tem a linha dos exclusivos que são, pronto, a linha dos exclusivos é muito mais cara ainda que a linha dos Les Hours. Esta linha Les Hours não dá para encontrar em qualquer perfumaria, vocês conseguem encontrar ou no Alcorte Inglês ou no aeroporto e há, portanto, três perfumes destes dos Les Hours que são permanentes e este é o único que é de edição limitada, que é, na verdade, o meu favorito. Eu gosto de todos, aliás, desta linha, no entanto, este é o meu favorito e eu estou completamente viciada, que é o Riviera. É um profundo difícil de explicar. Ele é um outro toalete, como vos disse, mas a fixação é maravilhosa porque lá está a Chanel e tem o miste mais perfeito que existe. Eu só que é que vocês percebam o miste disto. Ah, claro que não vão perceber. Óbvio que não vão perceber. Eu adorava que vocês percebessem. Será que eu metendo uma coisa preta atrás vai dar para perceber? Eu espero que sim. Acho que não deu para perceber, mas eu tentei. Este é um perfume essencialmente frutado, que é o que eu mais gosto. É um frutado fresco, muito verão, mas eu não sei explicar muito bem. Aliás, toda esta linha de Les Hours eu adoro exatamente por serem uma linha mais frutada, mas este é um frutado especial. Não sei, é maravilhoso. Se tiverem oportunidade de ir, por exemplo, ao Alcorto Inglês, que é mais fácil acesso, experimente esta linha Les Hours, este especificamente do Riviera. Se gostam de coisas mesmo muito frescas, frutadas, quase cítricas, é perfeito. E eu... Lá está. Eu tenho isto mais ou menos desde o verão e tenho fases que estou muito mais no mood do que outras. No entanto, sempre que uso, sou viciada e é um dos meus perfumes favoritos ever. Mas não uso sempre, obviamente, porque nem sempre estou no mood de usar coisas frescas. No entanto, ultimamente tenho estado muito no mood de coisas frescas e não tenho conseguido parar de usar este, que é absolutamente maravilhoso. e, honestamente, eu acho que não falei aqui ainda no canal. Se falei, still my favorite, still love it. De seguida, tenho dois produtos novos. Um de tratamento de rosto e um de cabelo. O tratamento de rosto é... Aliás, eu mostrei... Quer dizer, eu mostrei no meu haul de compras, que vou linkar aqui, para quem não viu, em comprar algumas coisas da The Ordinary e depois eu vim comprar mais coisas mais tarde porque a minha rotina está quase toda com o The Ordinary. Esta máscara surpreendeu-me muito pela positiva. Obviamente, com produtos de tratamento que eu tenho estado a utilizar. São coisas que eu uso todos os dias e só ao fim de um, dois, três meses é que eu vou ver uma diferença muito palpável, digamos assim, na minha pele. Com máscaras, a história é um bocadinho diferente e todos nós sabemos que as máscaras são intensas e eficazes mais ou menos no minuto ou na hora ou logo a prós da primeira utilização vê-se logo diferenças. Com o tratamento é uma coisa gradual. Esta máscara, a primeira vez que eu a utilizei, eu fiquei logo completamente apaixonada. Não foi a experiência mais fácil. Isto porquê? Aliás, com muitos ácidos, eu tenho que ter algum cuidado e já falei disto aqui no canal. A minha pele é pós-sensível, não é a mais sensível, mas tem um bocadinho de rosácea muito suave, muito mesmo, tipo quase, nem sei se posso considerar rosácea, mas pronto, está lá algo de rosácea aqui nesta zona. E lá está, como tenho a pele um bocadinho pós-sensível, eu tenho que ter algum cuidado com os ácidos. Use-os diariamente, portanto, tenho que ir criando alguma imunidade. Eu não sei se cria propriamente imunidade ou ácido, mas vou criando algum hábito aos ácidos, digamos assim. Por exemplo, com o ácido glicólico foi uma coisa que eu fui criando imunidade e fui aumentando, portanto, a concentração. E pronto, no caso desta máscara de ácido silico, a primeira vez que eu a utilizei, eu comecei a sentir um bocadinho de ardor e tirei-a logo, porque, obviamente, eu não esperava que a minha pele fosse aguentar logo, acho que foi 10 minutos que esta máscara disse para se pôr. Exato, 10 minutos. Eu não esperei que a minha pele fosse aguentar logo os 10 minutos à primeira utilização, porque não costuma ser esse o caso. No entanto, para ir aos 7, comecei a sentir um bocadinho de ardor e tirei logo. Isto é a primeira vez que eu a utilizei. Fiquei com a pele uniquinho vermelha, mas lá está. No início é normal. Passado 10, 15 minutos eu já não tinha a pele vermelha e notei logo imensa diferença. Eu pus esta máscara num dia em que eu estava com imensas borbulhas aqui nesta zona da maçã do rosto e no nariz, porque usei uma coisa que me fez uma reação e fiquei com umas borbulhinhas. Por exemplo, eu estava com essas borbulhinhas de textura e quando usei esta máscara, passado bem uma hora, eu não tinha nada. É incrível. Portanto, esta é a The Ordinary Salicylic Acid 2% Mask e é, obviamente, uma máscara de ácido salicílico, que é própria para borbulhas, coisas relacionadas com borbulhas, imperfeições, aquelas altinhas próprias, alérgicos, poros... Estão a ver o estilo, não é? Pronto. E, obviamente, eu experimentei este mês logo no início do mês pela primeira vez e fiquei muito impressionada. Óbvio que lá está. É uma máscara que quem tem papel mais sensível tem que ter algum cuidado, tal como eu tive. Eu comecei por 6, 7 minutos e das outras vezes que usei fui aumentando 1 minuto cada vez mais. Neste momento já consigo fazer os 10 minutos sem ficar vermelha e sem que me arda. É normal. Peles mais sensíveis e ácidos, coisas assim mais fortes, há que haver algum cuidado e há que ter alguma... Há que ser gradual a utilização. No entanto, logo da primeira vez, mesmo tendo ficado um bocadinho vermelha, a passar de uma hora quando estava literalmente completamente sem vermelhidão, sem reação, sem nada. A minha pele já estava completamente perfeita, não tinha borbulhas e, honestamente, eu devo-vos dizer que foi... Em termos de aquelas borbulhinhas pequeninas que são de alergia a qualquer coisa, foi a máscara que me fez efeito mais rápido. Todas as outras máscaras foram máscaras que eu fui usando para, sei lá, borbulhinhas ou borbulhões. São coisas que demoram 2 ou 3 dias a fazer-me passar. Eu, passado 2 ou 3 horas, eu não tinha uma única borbulha na minha pele e isso é... Outstanding. Portanto, sem dúvida, um favorito. De seguida, tenho que falar de um produto novo de cabelo que eu comprei na Primor. Eu fui à loja da Primor em janeiro também este mês e, meu Deus, eu perdi a cabeça. Comprei algumas coisas na Primor, não vou mentir. Até porque fui lá duas vezes seguidas. Fui lá a primeira vez com um amigo meu e, no dia seguinte, uma amiga minha, uma grande amiga minha, e a quis ir lá também porque eu falei-lhe dos preços e como a loja estava amazing e ela quis ir lá outra vez. Então, eu fui lá dois dias seguidos. Achei que no primeiro dia tinha feito estragos suficientes, no entanto, no segundo dia, lá fui eu comprar mais coisas outra vez. Algumas das coisas eu ainda não experimentei ou estou a experimentar pouco a pouco, no entanto, isto foi logo uma coisa que eu... Nesse dia, quando cheguei a casa, fui logo experimentar e fiquei logo completamente embasbacada com o resultado. Tentar explicar isto é difícil. Primeiro, se calhar, vou mostrar. Então, esta é da Elvive e é a Colorvive. Máscara matizadora violeta com efeito anti-amarelecimento... Anti-amarelecimento, portanto, para não ficar amarelo, não sei se solterei isto bem, mas sim, vocês perceberam. Mais nutrição, cabelos com uma destas, louros ou grisalhos. Isto aqui é uma linha, portanto, nova de Elvive que tem, então, a máscara, pelo que eu percebi, e o xampu. Há nos supermercados, só que eu já vi isto nos supermercados e já estive para comprar isto nos supermercados várias vezes, só que, quer dizer, não são produtos grandes, o condicionador são 150ml e o xampu também acho que é 150ml ou 200ml e custa para isso 5 ou 6€ no supermercado. Pela quantidade, o rácio preço-quantidade nunca me fez querer comprar. No entanto, quando eu cheguei à Primor, surpresa, surpresa minha, eu não encontrei o xampu, senão eu também tinha comprado grandes, mas encontrei a máscara por R$ 3,99. Ainda está aqui o preço, isto está na casa de banho, portanto, está assim meio borrado. No entanto, vocês ainda conseguem claramente ver que eu comprei isto por R$ 3,99. Quando não supermercados, são para aí uns 6€. Obviamente, fiquei muito contente e hei de ir lá comprar o xampu também. O xampu é outra história. A máscara eu estou a amar porque, honestamente, acho que foi a máscara matizante roxa que eu experimentei e que mais gostei. O xampu não sei, continuo a achar que o D.O. da Lush é o melhor xampu roxo, mas também ainda não experimentei este aqui, mas acho que tem algumas máscaras matizantes, inclusive a Dakarastase que eu até já falei aqui no canal. Acho esta muito mais hidratante que a Dakarastase. A Dakarastase não é a máscara mais hidratante da vida. Em termos de matizar, portanto, tirar os amarelos do cabelo, é maravilhosa. A hidratação, so-so, esta aqui faz o efeito matizante, mas dá uma hidratação. Meu Deus, cabelo brilhante, sedoso, macio, hidratado. Tudo o que se pode querer numa máscara roxa, look no further. Ora bem, passando para a maquilhagem, quero falar mais uma vez da paleta da Tati Beauty, que não consigo parar de usar isto, eu não sei o que vos dizer. Vamos ver esta paleta. Também, na verdade seja dita, acho que o motivo pelo qual eu não consigo parar de usar é porque ela também... Eu emprestei o André, já falei do André mil vezes aqui no canal, mais uma vez vão seguir o André. Mas eu emprestei esta paleta ao André para ele experimentar e tive algum tempo sem ela. O que me fez... Sabem quando vocês têm uma coisa e depois deixam de ter e ainda a querem mais? Foi um bocado esse o efeito. Obviamente que eu amo esta paleta e já a amava. No entanto, quando ela esteve com o André aquelas duas semanas, não sei se foi tanto tempo, mas whatever, vá. Vamos supor que foi duas semanas. Eu naquelas duas semanas, todos os dias, quando estava a pôr a minha maquilhagem, só pensava eu quero tanto a minha paleta da Tati, quero tanto, 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 que depois, quando ela voltou para mim, foi do género I'm never leaving you again. Nunca mais vais a lado nenhum, minha querida filha. E então agora não pare de a usar. Verdade seja dita, que posso só estar a usá-la constantemente porque é a melhor paleta de sempre. Qual das duas é? Não sei. Se calhar é uma mistura das duas. No entanto, eu não consigo parar de usar esta paleta maravilhosa da Tati Beauty. Neste momento, o look que eu tenho nos meus olhos é todo feito com esta maravilhosa paleta. E não sei o que mais vos dizer. Se ainda há dúvidas em relação à minha opinião, acho que em relação à opinião do mundo em geral, em relação a esta paleta, acho que não há muitas dúvidas. É isto que eu quero dizer. Quase toda a gente, acho eu, acho que não houve quase reviews negativas nesta paleta. É mesmo, acho que é um dos poucos produtos de beleza, de maquilhagem, que tanta gente está em concordância. Pelo menos do que eu tenho visto. Eu não vi muita gente a falar mal disto. Aliás, eu não vi ninguém a falar mal disto. Maravilhoso. Não consigo parar de usar. Falei dela na review. Falei dela nos meus favoritos de ano. Volto a falar dela porque eu acho que houve um restock desta paleta há duas semanas atrás. Acho que foi há duas semanas atrás. Mais ou menos quando ela lançou aquela puff nova, que eu não comprei. Se calhar, eu estou na dúvida se devo comprar ou não. Já agora, vou aproveitar para vos perguntar se vocês gostavam que eu fizesse uma review da Blendiful. Portanto, o novo utensílio de espalhar base, primer, etc. Produtos de rosto da Tati. Portanto, Beauty. Se gostavam de ver aqui uma review no canal, se era algo que vocês gostariam mesmo de ver, digam. Eu estou um bocado no limpo. Quero comprar, não quero comprar, não sei bem. Se vocês me quiserem dar um empurrãozinho final, eu agradeço. Conclusão, melhor paleta de sempre. Se ainda houver estoque porque houve um restock há pouco tempo, é a vossa hora de brilhar. Ora, por fim, tenho que falar de três produtos de olhos que não tenho parado de usar este mês. Um deles tem sido basicamente o único produto, vá, sem ser para gravar, que é quando eu faço looks um bocadinho mais elaborados. No meu dia-a-dia, eu tento ser um bocadinho mais prática e é mais rápida a fazer a minha maquilhagem porque, primeiro, eu sou uma pessoa que chega atrasada a todo lado, que é um defeito grave, mas isso significa que eu depois tenho pouco tempo para fazer as coisas. Devia ser ao contrário. Eu chego atrasada porque tenho imenso tempo, porque me estico no tempo, mas não. Eu nunca tenho tempo para nada e ainda consigo chegar atrasada. Terrível. O que acontece? Então eu tento ser o mais rápida possível e fazer um look de dia-a-dia bonito que parece que fiz um bocadinho, que me esforcei, sabem? Não é do género, esta não se esforçou minimamente, não. As pessoas pensam que eu me esforcei, mas eu não me esforcei. E isso é graças a esta sombra que é da MAC e é um dos paint pots deles. Portanto, aquelas sombras cremosas da MAC que eu já falei N vezes aqui no canal, esta é Groundwork. É uma sombra que eu tive há alguns anos, gastei-a até ao fim e agora voltei a ter. E a minha opinião em relação a esta sombra mantém-se. Isto aqui, vocês olham e pensam, mas o que é isto, Rita? Isto é tipo o castanho mais aborrecido que existe. No entanto, isto na pálpebra, com um lápis castanho na linha de água. Aliás, eu tenho feito muito o look com isto, até para gravar aqui. E eu estou a pensar em fazer um vídeo de maquilhagem rápida dia-a-dia onde eu uso, lá está, esta sombra e o lápis castanho e faço assim um esfumado acastanhado que já apareceu até no meu vídeo de favoritos do ano. E muita gente cobiçou e disse que estava muito bonito e gostavam de ver como é que se faz. É a coisa mais simples do mundo. É apenas esta sombra e um lápis castanho, muita máscara de pestanas e está feito. Tenho feito isso muito no meu dia-a-dia. Em janeiro, acho que foi o look que eu fiz todo o santo dia e esta sombra é maravilhosa. Outra sombra que eu tenho utilizado muito, mas não para todos os dias, porque é uma sombra que dá... Passa logo o look de 10 para 100, mas se eu quiser um look de 10 para 100, esta sombra também tem sido muito utilizada, que é a da Urban Decay, que eu também falei no meu haul, no mesmo haul em que eu falei do... de Ordinary, eu falei desta sombra e tenho-lhe dado imenso uso. Urban Decay Space Cowboy Eyeshadow. É uma daquelas Moon... Isto tem um nome? Moon... Acho que isto é Moon... Não é Moonlight, mas é... Moon Dust. Eu acho que é Moon Dust Shadows. É esta aqui. Para mim, isto não é propriamente uma sombra com cor e brilho. Isto para mim é uma top coat de brilhantes com um aspecto meio glossy que passa qualquer look do mais aborrecido que seja para o nível seguinte ou vários níveis a seguir. Tenho utilizado muito, já utilizei para algumas maquilhagens e já usei para mim quando quero ou mudar um bocadinho o meu look, passar de... Sei lá, tive um look o dia todo castanho simples. À noite, quero ir jantar fora, quero uma cena um bocadinho mais shiny, ponho isto por cima, está logo outra coisa. Por fim, produtos de olhos. Quero falar de uma máscara de pestanas que eu tive tantos anos sem ter. Eu durante... Durante anos estive sem pôr máscara de pestanas nas pestanas inferiores e não percebo como é que eu consegui que a minha qualidade de vida fosse a mesma. Estou a usar. Não é assim tão intenso. Mas, honestamente, esta é a única máscara de pestanas que eu consigo aplicar nas minhas pestanas inferiores sem borrar. Óbvio que aqui para os vídeos muitas vezes eu aplico máscara de pestanas nas pestanas inferiores, mas passado uma hora está uma desgraça. O que acontece? Passado uma hora eu já acabei de gravar, vou tirar a maquilhagem, ninguém viu. Para o dia a dia, não há hipótese, ok? A menos que eu queira estar com isto tudo preto passado uma hora, isso não acontece. No meu dia a dia, então, durante muito tempo eu não comprei esta máscara, não tive esta máscara, deixei de utilizar a máscara de pestanas inferior. Agora, o que voltei a ter? Eu só me pergunto porque é que eu fiquei tanto tempo nesta situação. Porque é que eu me meti nesta situação? Estamos a falar então da máscara de pestanas da MAC que é Extended Play Giga Black Lash. É este tubinho assim, azul. Eu honestamente não sei se isto é especificamente uma máscara de pestanas para pestanas inferiores, no entanto, para mim, não se justifica ser outra coisa. É uma escova mesmo, mínima, mínima, mínima. Agarra os pelos todos na perfeição, aqui de baixo, e é literalmente a única máscara de pestanas, eu não estou a usar a única máscara de pestanas que não me borra aqui nesta zona. Eu posso pôr máscara à polva de água, posso pôr o que eu quiser. Eu tenho N máscaras que não me borram em cima, mas em baixo todas borro, excepto esta. Isto é, se vocês perderam a esperança, isto é a resposta. Ok, por fim, quero falar de um blush que foi uma uma bela surpresa, se bem que eu já devia estar à espera. Saiu no calendário do advento da Sephora. Eu vou explicar. Então, eu adoro os blushes de Tarte, eu tenho um blush de Tarte em tamanho full size, portanto, o tamanho grande, e é um dos blushes que eu, não digo, a cor não é de todo dos blushes que eu mais gosto, porque eu tenho cores que gosto muito mais. Aquilo é um rosa até bastante vibrante, meio pó alaranjado, que não é, não é o meu, não é a minha onda favorita neste momento. No entanto, é um blush que eu, está muito alto na minha consideração, porque é o blush de toda a minha coleção que me dura mais nas maçãs do rosto. Literalmente, não há uma fórmula que dure mais do que os blushes da Tarte. Estão a ver o estilo, não é? É mesmo um blush que não desilude em termos de duração. E então, quando eu recebi este no calendário do advento, eu sabia que ia gostar, obviamente, da duração, não tinha a certeza de se ia gostar da cor, que é o Exposed. No entanto, eu tenho a dizer que, obviamente, para além de ser a duração maravilhosa que eu já esperava da Tarte, a cor é maravilhosa. E a questão é, aqui não se dá nada por ela, nas maçãs do rosto, eu adoro, porque fica meio acastanhado, meio, quase que não parece que está lá alguma coisa, mas gosto muito. E então, tenho utilizado muito este mês. Foi uma surpresa boa, em termos de cor, porque é aquela cor que nós vemos nas maçãs do rosto, mas não percebemos imediatamente que cor é aquela. Mas fica bonita e natural e dura. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do mês de Janeiro. Quero muito saber em baixo nos comentários e se já comentaram algum destes produtos, digam-me em baixo se concordam comigo ou não. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.